No Juninho, no Juninho, Ralf e Júnior não deu um. Vai, vai, vai mesmo? Zocado! Júnior! Pega aqui! Pô, lugar show, cara! Melhor eu não tenho! Liga pro Eduardo, já entra! Nossa, aí tem que nem ter vindo! Aqui é legal pra caralho! Já não entra nem ter vindo, tava aí chegando sozinho! Olha os vlogs! É o Black e o Caramelo! Vamos! É o Black e o Caramelo! Isso aqui nem vai usar! É o Black e o Caramelo!